E aí Milênio BRT Meta 8178 Valeu Vialho BRT Da S.A.Tans Prefeitura de Santo André Sobre galera Nos ataxe VIP 5 Da Next 81775 81775 Ribeirão Pires aí, ó, último dia Seja bem-vindo ao canal Aqui, ó Aqui é o G7, o canal G7 Lufurônico Hoje eu vim aqui na cidade de Santander No último dia, infelizmente Da empresa Ribeirão Pires E da Iaosa Aí, ó, grande empresa Aí, ó Chegou o 758 Olha lá o outro lá 74-9 e não passam bem nada do campo Cool E aí E aí E aí E aí Qual? Piraça Cabana, 2,35 9,20 Esse Tourino GV Vai subir aqui? 8,105 9,30 20,10 Valeu, salve Mais um buscar Agora buscar o Ibano Pus 7207 Que bonito Lindo carro aí Nexi, é da meta Chama numa regra Ônibus elétrico híbrido Santander ABC Paulista Salve, salve galera Terminal aqui Santander Firmar uma movimentação dos anos pra vocês Se ele tá chegando agora Se ele tá muito bem vindo Se ele já está escrito Muito obrigado Valeu É, saindo mais um agora Na minha T23 Cidade de São Jorge Viachó Pé de tudo Açaí Pirelli É isso aí pessoal Tem que terminar o Santander Plataforma A, B, C e D Municipal e lá E ASG Acho que a H é intermunicipal Já vai passar Vou passar Ainda não me cortam daqui Só vai dar-lhe É isso aí, desde a manassada toda, você também vai ver se está listo. A gente 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 vai ver. A gente vai ver se está listo. A gente vai ver se está listo. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ver se está listo. A gente vai 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 ver se está listo.